Os cartões Advantage é voltado ao público que viaja muito pela America Airlines. E um diferencial desse cartão da Santander com o America Airlines, esse cartão era muito bom na época do Citibank. Quando esse cartão estava nas mãos do Citibank, nós tínhamos um poder maior de benefícios com o Citibank. Com a chegada do Santander, através desses cartões, houve um acoplo, podemos dizer assim, de benefícios a esses cartões do Santander. Uma porque esse cartão aqui não deixa você entrar em nenhuma sala VIP da America Airlines portando o cartão Black. Se é o do Citibank, o Black do Citibank, você teria acesso à sala VIP America Airlines. E a pontuação desse cartão é razoável perante ao que é o cartão. E você tem aí quatro acessos à sala VIP do Lounge Key, através do Mastercard Black do America Airlines Advantage Black do Santander. E o Santander colocou aí uma promoção de um ano de isenção de anuidade. Então, você que adquiriu um desses cartões aí, Gold, Platinum, Black, podem ter aí um ano de isenção de anuidade desses cartões. Leandro, vale a pena eu ter um cartão America Airlines do Santander? Leandro, como você é um viajante assíduo pelo America Airlines ou pelas suas parceiras, vale a pena ter o cartão para acelerar os pontos em milhas e você poder trocar por passagens aéreas. Vocês se lembram que eu viajei recentemente para Nova York e a primeira vez que eu fui, eu fui com a Delta, né? E a segunda vez eu fui com a America Airlines. Se eu tivesse o cartão America Airlines, eu tenho, mas eu não junto pontos com ele, tá? Se eu tivesse o cartão ativo para compras do dia a dia, eu teria praticamente hoje 600, 700 mil milhas da America Airlines para poder estar voando com a America Airlines, né? Brasil, fora do Brasil, para qualquer lugar que eu queira. Saindo do Brasil para Nova York, de Nova York para Miami, para onde eu quiser, né? Eu poderia ir com a America Airlines. A promoção, ela está válida do dia 16 de maio a 30 de junho. Contratando esses cartões neste período, você tem um ano de isenção desses cartões, tá? A anuidade para esse cartão Gold é 12 parcelas de R$33,00. A renda mínima é R$1.500,00. E aí nós vamos destrinchando cada cartão, tá? 33 vezes 12, nós estamos falando de R$396,00, R$400,00 para arredondar, né? É uma anuidade cara. É uma anuidade cara para um cartão que não tem grandes benefícios, tá? No entanto, quando a gente olha as milhas aéreas do cartão, a cada dólar gasto, você ganha até 3 milhas para resgate, passagens da America Airlines. Aqui está dizendo você comprando passagens da America Airlines, voando com a America Airlines, né? Compras do dia a dia, não é essa a pontuação, tá? Então, se eu quiser, por exemplo, simular uma quantidade de milhas com esse cartão Gold, eu posso, vamos supor que eu gaste aqui, R$22.000,00 com esse cartão. E eu tenho aqui, pretendo gastar com a America Airlines, R$6.000,00, né? E pretendo comprar em moeda estrangeira, o cartão R$8.000,00. E usar o cartão internacional, R$10.000,00. Então, usando essa métrica aqui de R$22.000,00 em compras nacionais, é um ponto. Então, aqui já vai falando quantas milhas eu ganho em nacional, um ponto. Duas milhas se eu fizer compras em moeda estrangeira, duas milhas. Três milhas se eu fizer compras com a America Airlines internacional, eu teria, então, três milhas. E aí, total, eu juntaria 15.441 mil milhas usando o cartão Gold nessas condições aqui. Observe que eu estou falando que eu estou gastando R$22.000,00 com R$6.000,00 em R$27.000,00, 28.29, 30. R$38.000,00, 40.500, praticamente, para ganhar essa quantidade de milhas de R$29.000,00, 753 milhas, tá? Não é tão maravilhoso, não, tá? É como se fosse um por um, né? Bem pouco. Isso para o Gold, tá? Na versão do Platinum, por exemplo, se eu quiser mudar aqui para vocês e fazer a mesma conversão com o Platinum, eu vou fazer o Platinum até 4 pontos por dólar gasto, 4 milhas por dólar gasto. Anuidade 12 de 46, então 12, daria 552 reais, uma anuidade caríssima para uma versão Platinum, porém, com a versão em pontos, acaba tendo vantagem pelas milhas, desde que você gaste nessas condições. Por exemplo, a pontuação do Platinum é 1,5 para compras nacionais, se eu gastar aqui 5.500, por exemplo, em compras na American Airlines, 3 milhas, se eu comprar aqui em moedas estrangeiras, vou ganhar 2 milhas e meia, e se eu comprar cartão American Airlines internacional, fora do Brasil, 4 milhas. Então, eu teria aí, teoricamente, com essas condições aqui de gastos com esse cartão, essa quantidade de milhas aí, certo? Para o Platinum. E já para o cartão Black, a anuidade é 12 de 103, 1.236, uma anuidade caríssima, caríssima, até 5 pontos por dólar gasto, né? E simulador também, aqui no caso o Black tem 4 acessos ao longo de aqui, ok? Aqui ele mostra se você gasta a partir de 20 mil reais, né? Então, a pontuação é 2 milhas, compras na American Airlines é 4 milhas, compras internacionais estrangeiras, 3 mil milhas, E comprando com a American Airlines internacional, 5 milhas, tá? E a total de pontuação que eu teria com o cartão aqui do Black. Os pontos do American Airlines, os pontos nunca expiram, então, tudo que eu juntar com esse cartão, ele não entra para o Esfera. Os pontos desse cartão é transferido automaticamente para a American Airlines. Ou seja, você contrata esse cartão, ele gera para você automaticamente um código que já é para você entrar no clube da American Airlines, caso você já não seja cliente da American Airlines, ok? Se você quiser fazer o acelerador de pontos com o Santander, você vai pagar aí 4%, caso você queira, contratando o acelerador de pontos do American Airlines, tá? Até 5%, desculpa, até 5 cartões adicionais aí, para você de graça, tá? Sem anuidade, ok? 50% de isenção na parcela mensal da anuidade, clientes, Santander, correntistas, tem 50% na redução da parcela mensal da anuidade, cartão Advantage, né? Então, se você é um cliente do banco, essas anuidades que eu falei para vocês, caem pela metade, né? Então, no cartão Gold, por exemplo, a anuidade seria 12 de 16,50, né? Então, sairia R$198,00 se você for cliente, está uma anuidade razoável perante a um cartão Gold, tá? No Platinum, 12 de 46, 552, sairia R$276,00, anuidade boa para uma versão Platinum, tá? E o Black, 103 vezes 12, R$1.236,00, daria R$618,00, uma anuidade boa para um Black. Então, para quem é cliente do banco, que quebra a anuidade pela metade, e se juntar uma quantidade de milhas razoável, vale a pena. Essa anuidade se paga pelo benefício, principalmente se for Black. E aí E aí E aí E aí